Olá, bom dia! Pesquisadores japoneses modificaram genes de galinhas poedeiras para que seus ovos contenham medicamentos para tratar doenças, inclusive o câncer. Essa é uma tentativa para reduzir o custo dos tratamentos contra as principais enfermidades. O trabalho ainda está no início e, por enquanto, não se pode tirar nenhuma conclusão sobre o real impacto que isso terá para o corpo humano. Mas uma coisa é certa, os preços dos remédios devem cair consideravelmente. No momento, os cientistas têm três galinhas transgênicas botando ovos diariamente para testes. E se tudo der certo, a estimativa é que o valor das medicações tem uma queda de até 10%. Na China, pesquisadores estão produzindo um novo tipo de arroz que vem da água do mar. Essa colheita é o primeiro passo para a comercialização da variedade do alimento plantada em água salgada. Também chamada de arroz tolerante salino-alcalino, esse novo produto é projetado para crescer em planícies ou áreas com alto teor de sal. O rendimento é bem parecido ao de grandes lavouras, mas ainda pode ser melhorado. Nos três campos experimentais que estão sendo utilizados para os testes, já foram colhidas quase 4 mil toneladas do alimento por hectare. Mas a meta dos cientistas é juntar, no mínimo, 5 toneladas de arroz por hectare, porque só assim os produtores poderão ter lucro. Sabe aquele ditado que diz que a moda está sempre se reinventando? Pois é, a história do kefir é mais ou menos assim. Chamado de alimento do momento, na verdade, sua trajetória remonta à época dos povos nômades. Mas o que torna esses grãos parecidos com pedacinhos de couve-flor tão cobiçados? O kefir é formado por uma mistura de bactérias e leveduras que, quando colocada no leite, passam a fazer um bem danado à saúde. Há quem diga que a bebida é um alimento probiótico, mas nem sempre isso é verdade. A única certeza é que o kefir ajuda na prisão de ventre, além de ter efeitos positivos no controle da pressão, do queloterol e da glicemia. Uma outra benfeitoria alardeada por aí é a sua capacidade para emagrecer. Mas ainda é cedo para garantir que o kefir por si só enxugue a barriga. Resumindo, não é que o kefir faça milagres, mas ao colocar a bebida na rotina, está comprovado uma mudança na alimentação e no estilo de vida. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Até mais!